Hoje vai nul vampir, nivavaldas spetsen habindir, o yalp hodir. Sa, anastigode, grimnigbord, monstres kogen, o dirhjalp, jivlad, nul vampir, nis spetsen habindir. E aí meu povo, tio senhor aqui no Mexca com o Kazin. Como a gente não tem como traduzir o jogo sem ele bugar, eu vou narrar a história pra vocês. Basicamente esse é um mundo onde tem mana e os magos conseguem usar mana. E os feitiços, salmão, Nico, os feitiços são as magics. São os feitiços que o Grindir recuperou de terras muito mais antigas. E ele era um mago tão poderoso que sentiram inveja dele e ocultaram ele no fim do mundo, né? Isso é a historinha do começo. E continuou a história em paz até as coisas estranhas começarem a acontecer, né? Os mobs estão ficando muito poderosos, muito agressivos. E aqui é o Vlad, ele diz que não é um vampiro. E falou pra gente ir em Ravindir ajudar o rei, porque a gente são os alunos mais avançados da teoria. Esse cara aqui, ó. Ele fala que achou que o Vlad era um vampiro, mas ele tava equivocado. Tá bem. E aí, Kazin, tu acha que o Vlad é um vampiro? Ah, cara, se ele achou... Mesmo com o Vlad falando que não é um vampiro, o outro continuou achando que era? Então deve ter um motivo, talvez ele seja. Talvez ele não seja, eu não sei. Mas olha aqui, filha da puta. Vamos matar esse cara, velho. Eu tô louco por treta. Rembrandt, ordem secreta. Será que eles fazem de propósito, né, cara? Vamos passar o tutorial rapidinho. Esse tutorial é a partezinha, né? Tem que mostrar, que senão o povo não vê que tem tutorial. Porra! A gente se prendendo. Vamos fazer o speedrun do tutorial. Beleza. Bora! Turbiu! Vai cair, Kazin, vai cair, Kazin. Achei que o Bogu não deixava. Deixa, pô. Não tem esse negócio, não. A única regra aqui é que não tem regra. Já eu conto o segredo de eu estar nessa academia pra vocês. A gente veio aqui na academia de magia. Oh, tu viu? Ok. Nossa, o raios se chocou, explodiu e a explosão pegou no gerador. A gente veio pra escola de magia. Eu vim aqui por um propósito oculto. E o Kazin veio aprender a controlar a magia insana dele, né, Kazin? Exatamente. O Kazin, ele tem tanta magia que ele não consegue controlar essa magia aí. Incrível. Vai ser esmagado. Volta, cara. Volta, cara. Ai, cara. Tem que ser bem na coisa quando ele sai, cara. A porra, pegou em dois. Vai, Kazin. Dá porrada nele. Dá magia. Não consigo conjurar magia na minha espada ainda. Dá, pô. É, não dá não. Esse tutorialzinho, né? Calma aí, agora vai dar certo. Vai, vai, lá. Quer matar ele, né? Quero. Então deixa eu já me proteger aqui. Fazer a mesma coisa, mas um pouco pra ir pra trás, assim. Porra. Ficar aqui escondido. Barreira tripla contra Kazin. E agora, quem foi que tentou explodir a gente ali? Na dúvida, a gente mata todo mundo. É assim, cara. Isso aí que eu ensino pra ele, cara. Se não sabe em quem dá porrada, dá porrada em todo mundo. Uma hora você vai achar quem quer. Deixa eu me vingar aqui. Não, não é isso, não. Pô, mas se eu matar... Caralho. Pou de energia, caramba. Tá, vou tentar fazer aquilo que eu tinha visto ali, né? Isso aqui? Vambora. Aí. Como que eu faço isso, velho? Me ensina. Eu só quero isso. Eu já sei. Já sabe o resto todinho, né? Não. Todinho não, mas eu sei bastante. Eu queria saber isso. Então vambora. Já sei, já sei, já sei. Ah. Se eu chegar até o capítulo 3 sem morrer... Eu te ensino. Boa. Não achei justo isso, hein? Você tem que aprender os outros suites, cara. Ae, agora pegamos nossas roupas. Esse é o feitiço público. Caraca, puta porra. Como que eu faço mesmo? É... Cura e ia. Cura e ia. Cura e energia. Letra A. Ah, tá. Cara, eu vou falar o nome dos elementos. Espaço. Não vai. Tô apertando. Ah, não. É a sequência errada. É, colocou. Por isso que eu não quero estar sentindo, cara. Calma aí. Vou abrir a porta. Oh, rapaz. Voltei não. Voltei. Voltei, voltei. Ah, bom. Cara, se eu não me engano... Pera aí. Não, não tem nada não aqui. Estranho. Cara, olha esses velhos aqui, velho. Olha esses velhos. Esses velhos aqui? É. Porra. Esses velhos. Esses velhos. Caralho. Cara, mata eles não. Ih, não deu. Croconeal. Vixe. Ele estava só aqui, querendo resolver uma dúvida, cara. Estava conversando aqui sobre qual foi o mago mais forte. Foi lá e... E matou eles tudo, cara. Porra. Não, velho. Porra, não sabia. Porra, velho. Você é assassino, cara. A gente veio salvar o reino e você está matando todo mundo. Tem que ensinar o casinha a controlar a magia e a velocidade dele. O cara está muito exaltado. Vambora. Vambora. E tem uma tropa. Já pulei ali. Ninguém quer ver isso aí. Ninguém merece. Um alce morto. Cara, a gente tem 12 alces desses no jogo. Espera aí, casinha. Volta aqui, casinha. Volta aqui. Ó. Coloquei aura de gelo. Aí nem vai ficar gelado. Bora. Ó. Ó. Quando você pega, acaba de pegar o livro. Eita porra. Tu escutou uma explosão quando entrou no mapa, né? Aham. Então, já era. Ó. O que é isso? É o feitiço que a gente pegou. Água, pedra e cura. Água, pedra e vida. Água, pedra e vida. Ah, eu vou morrer? Vai não, pô. Bota aí. Você tá indo pra... Não. Eu tô indo de mal. Ai, ai, casinha. Eu te falei pra você aprender as aulas, cara. Tava com a hora. Ah, né, cara. Cara, bota o escudinho e alguma coisa. Algum elemento. Vai. O escurrijo. Só tem tu mesmo. Botão do meio, botão do meio. Olha aí, ó. Pedra, né? Só que eu fico mais lento. É, mas aí, ó. Eu não morro pra pedra. Entendeu? Eu tô ligado. É quebrar. Isso não me afeta. É, ataque físico não te afeta. Nem pedra, nem empurrada. Assim, esse de cura é uma bosta, cara. Porque não vai dar pra te curar, ó. Tu fica imando minha vida. Tu toma mais dano de morte e fica imune a vida, ó. Entendeu? Se você coloca de um, você vai tomar o dano de dobra do elemento oposto. Caramba. Foi. Bora lá. Solta a proteção contra gelo. Vambora. Calma aí. Ó. Tá contra gelo, né? Aham. Ah, porra. Quase que eu caí na água. É, já morreu, velho. Tá doido, cara. O foda desse jogo aqui é os caras não se matar. Vambora. Vambora. Não, calma. Deve ter alguma coisa pra cá. Tem não, tem não. Tá mesmo. Um livro ali, né? Isso aí que tu queria pegar, né? Gente, a gente jogou, tipo, 10 minutinhos do jogo. Só pra testar a gravação, ver se tava bugado. Ele não foi muito longe, não. Ô, cacete. Tá pegando. Vai. Parece uma espécie de mago. Estamos infestados de rato. Mas você pode ajudar, não é? Olha os ratos que ela tá falando. Goblin. Goblin amarelo. O pior tipo de gobl. Vai, casinha. Pega ele. Olha a pedra. Ui, só não mata a mulher. Espeguei a senhora. Quer dizer, mas os ratos não parecem tão graves agora. Eu só vou ter que me preocupar com esse ícone de exclamação na minha cabeça. Isso aqui não é uma coisa do jogo. Ela literalmente é amaldiçoada a ter um ícone de exclamação na cabeça. É cheio de meme, né? Aham. Olha aqui, ó. Espada do rei Arthur. Mas eu acho que eu não sou digno. Foda-se. Vou levar com a pedra e tudo. Ninguém disse que eu não podia. Caramba. Com certeza eu não tô digno. Foda-se. Bora, gazinha. Ah, tem que tirar. Eu tenho que tirar o bagulho de pedra, senão eu fico mais lento. Usa gelo, pô. Gelo, gelo ele também defende um pouco físico e ele é um pouquinho mais leve. De teoria, né? Água e frio. Água e frios. Calma aí. Eu esqueci. Ah tá, lembrei. Eita porra. Taquei em mim mesmo, né? Porque eu tava protegido. Olha lá, carasim. Pega eles. Cara, fica de olho nos redores. Que às vezes tem livro de feitiço escondido. A gente pensa que a gente pegou da pedra. Eita porra. Olha lá. Pega ele, casinho. Cadê eu? Ah tá. Vai lá, casinho. Deixa você pegar ele. Vou curar os irmãos aqui. Eita porra. Vai, casinho. Eu tô curando o cara também. Sai da frente. Preciso bater nesse cara, mas tá foda. Eu falei, pô. É difícil. Se não for estourando ele, assim que ele aparece. Ó. É, já morreu um. E eu também. Vou te reviver. Eu morri. Pera aí, eu tô... Pronto. Tava molhado. Ah, agora ele vai. Não. Vai embora. Ele cai embora. Poxa. Puxa merda. Mói. Finalmente. Derrotei a besta. Derrotou a besta. Agora só falta outra. Aquela que sempre está contigo. Todos os momentos. Oh, cacete. Fechou. E aí, voltamos, galera. Aqui de onde parou. Vamos lá. Aquela ali é só um loja. Aquele lugar que fechou. Ele falou que os camponeses não são gente boa. Mas a gente pode tentar ser amável com eles. Que eles... Estão meio ferrados. O caminho para a Ravundi está cheio de bichos. Olha, bicho. Sai para lá. Olha, Kazin. Pega ele. Vai, Kazin. Taca gelo neles, Kazin. Taca gelo neles. Taca gelo. Taca gelo. Ai, 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 ai. Não se preocupe comigo, não. Vamos embora. Olha lá o livro. Como que você fez... Mano. Como que eu fiz o quê? Haha. Calma, eu quero saber. Você pediu para mim fazer chover, né? Ai, eu... Desculpa aí. Não era isso que você queria? Não queria que eu fizesse chover? Não queria que eu fizesse chover? Não queria que eu fizesse chover? Agora eu não consigo correr rápido. Ué. Bota uma proteção de água. Já foi. Ih, estão todos eles molhados, hein? Quando eles são todos molhados, eles tomam mais dano de mim. Que choque. Toma. Boa. 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 Eles não são lá muito de gente simpática, né? Pode deixar comigo. Deixa comigo, eu vou pegar uma armadura de ferro aqui rapidinho. Tem fogo nesse daí que explode, bota a tua aura de fogo aí. Não, você tá cheio de pedras. Tem que ser bruto. Dá uma porradinha aqui. Dá pra acertar, né? Mas tenta outra coisa também. Tipo esse daqui? Ah, já acabou já. Pega o martelinho ali pra tu. Ah, mas minha espada é melhor, senão fica sem o meu... Senão eu não sou eu. Não trapando o outro, né? Opa! Você não me respondeu ainda. Ele senta do transporte pra onde ele quiser, é? Esse Vlad aí? Aham. Cara, esse aí é meio estranho, né? Ele é meio esquisito, né, cara? Será que ele... Não, ele não é um vampiro não. Deixa eu matar esse aí, já que você matou o outro. Vou mostrar o truco. É um bicho grande que dá de congelar. Congela ele e taca a maior pedra que você puder. Entendeu? Pega. Entendi. Entendi. É o único jeito de chegar ali e matar aqueles caras ali sem... Sem dar esse problema. Ué, agora que ele veio falar, viu? Eu já matei, cara. Você não serve pra nada, cara. Tena Jedra. Muito escuro. Caralho, esse bicho aqui me impedindo de ir embora. Filha da puta. Espera aí. Dei empurrer ele. Fez eu perder tempo. Por que você não me ensina, velho? Por que você não me ensina logo como faz aquilo? Ah, ah, magia? Por que você saiu? Por que você saiu? Boa. É por causa disso aí, entendeu? Entendi agora. Mas eu prometo que eu não uso. Eu prometo que eu não uso. Tu não... Prometo. Cara, então, ó. Olha só. Prometo, eu juro. Por tudo que eu não vou usar. Se tu misturar gelo com escudo, você cria isso aqui, entendeu? Normalmente, não dá pra misturar energia com água. Mas você pode misturar energia com gelo. Quando você mistura energia com gelo, você cria essa pedra que dá choque. Vamos lá, ó. Gelo, gelo. 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 Aí faz isso. Aí faz... Oxi. Faz gelo. Faz gelo primeiro. Aprenda a fazer gelo primeiro. Aqui. Água e frio. Ah, não, não. Entendi, entendi. Água e frio. Água e frio. Depois disso. Água e frio. Água e frio. E luz. Luz é o escudinho. Escudinho é luz. Calma aí, calma aí, calma aí. Água e frio e luz. Água e frio. Isso. Água e frio. E luz. Vai. Solta aí. É. Boa. Agora coloca água, frio, luz e energia. Entendi. Ah, moleque. Saiu um hit kill. Saiu. Luz. E esse aqui. É. Entendi. Colocou arcano. Bata o bichão com isso aí. Vai. Com isso? É. Vou fazer o que você mostrou. Assim. Depois assim. É, apertei errado. Não, apertei errado de novo. É frio, frio. Taca a maior pedra que você puder agora. Não, não foi grande assistente não. Quanto mais pedras você colocar no bagulho, mais ele vai... Maior vai ser a pedra. Ui, tacou fogo. Só pedra. Isso. Boa. Isso aí. Entendeu? Entendi. Vamos embora. Poxa, eu tô imune à cura. Calma aí. A melhor aura que você pode ter é a aura contra energia arcano e frio, cara. Ou a energia arcano e fogo. É, energia arcano e fogo é melhor. Peraí, pra onde eles estão indo? Estão indo matar o cara lá atrás. Vamos defender ele. Ô, porra. Defendi ele matando ele. Pronto. Defendi ele. Protegido. Vai, pega ele, Cazinho. Vai. Pega ele, Cazinho. Caralho, Cazinho. Você vai me foder, mano. Boa. Vamos fingir que isso não aconteceu. É. Vamos fingir que a gente não perdeu os bastão ali. Bastão? Aquele de árvore que eu tava com. E é bom pra caramba. Ixi. Então toma um terremoto aí de graça pra você. Vai, vai. Dá um terremoto neles. Morri. Vai, Cazinho. Só dois Goblins arqueiros, Cazinho. Pega eles. Calma. Estão tentando tirar esse escudo, cara. Bota eles primeiro, Cazinho. Cara, você já tinha morrido umas 10 vezes. Por que tu tá morando? Ô, caralho. É que tu tava mais alto. Cara, aqui, que nem eu falei, né? Tem física. Não parece, mas tem. Tem altura também. O raio, ele vai retão, ó. Dependendo da tua altura, ele não pega. O cara ali no rio, ó. Não, não é. Cara, cadê o feitiço de chuva? Pra que é isso que é feitiço de chuva? Ah, só pra saber. Porque sumiu. Tu pode apertar ESC e olhar a tua lista de magics. Aí vai ter. Vai lá, Cazinho. Pega os arqueiros, Cazinho. Olha a pedra. Errei. Toma. Agora com fogo. Toma. Cazinho, aprendiz curioso e preguiçoso. O que é teu escudinho? É, ele vai? Ele vai. Faste, criatório inferior. Vambora. Toma olhada, hein? Toma olhada. Acabou, dá. Vamos soltar pra lá, vamos soltar pra lá, vai. Solta, solta, solta! Ô, ele entrou na minha frente. o cara só conclusão por conclusão é a bosta o primeiro molho aí tá com raio e não deu muito certo ele tá na sombra é para não pegar sol mas não tem nada a ver com ele não ser vampiro cara isso aí é tudo teoria do corpo entendeu a os goblins derrubou a árvore do caminho agora a gente vai ter que entrar nesse tubo aqui nada suspeito tá pega o papo começou a ficar bom e aí e aí e aí e aí e aí É uma pedra. Vambora. Oita porra. Como é? Poxa, ele tem um cajado? Ih, ele é um Goblin Mag. Na verdade, ele é um xamã, né? Mas é complicado. Ah, e ele sabe o feitiço de remover aura. Olha aí, ó. Ele tem aura também. Então, ele tá com aura de fogo. Então, ele tá imune ao fogo, mas vai tomar pedrada igual. Boa. Pega o cajado dele aqui, ó. Que porra! É, ó. Eu não taquei nada. É que eu ia sinalizar, se eu deixei a magia conjurando. Pega o cajado dele aí, ó. O que aconteceu? Por que... Por que não escudiu? Cadê o cajado? Aí, ó. No chão aqui, ó. O que eu queria mostrar? Aqui, ó. Sai de cima dele, que eu acho que tá bugado. Vou pegar outra coisa aqui. Pegar teu escudo aqui, ó. Aí, eu dropei ele ali. Tá bugado, não consigo... Ah, aqui. Consigo. Aí, pô. Beleza. Mas ele faz o que de melhor? De melhor? Aham. Ah, aperta o botão do meio aí. Faz isso. Vamos embora. Mas eu não miro pra onde que eu vou? É aleatório. Aqui tudo tem uma vantagem e uma fraqueza. Para. Sai fora. Sai fora. Vou congelar ele. Ah, do... Ah, pronto. Congelei. Mas eu acredito... Calma aí, eu buguei aqui. Sai. Toma. Calma aí. Toma. Eu ganhei você. Se cura. Oh, caralho. Sai de mim, Goblin. Como que eu te... Cura... Calma, tá. Cura energia e espaço. Cura energia e espaço. Deixa eu fugir daqui. Deixa eu fugir daqui. Cura energia e espaço. Tá, calma aí. Tá, foi. Cadê, cara? Se tu não matar... Cara, quando você mata isso aí, eu mato isso aqui. Cura energia e espaço. Eu esqueci como que é aquele. É isso, isso, isso e isso. Ah, foda-se alguma hora eu aprendo. Beleza. Calma aí. Vamos ver se tem um livro. Vamos ver entrar dentro da caverna. Eita, porra. Vai. Vai, 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 congela, congela. Porra. Ah, passou do tempo limite. Vamos manter ele congelado. Vamos manter ele congelado. Vai. Calma, calma, calma. Não abre essa porta da geladeira. Tem que abrir daqui. Se não ela te empurra, tu cai da parede. Aí, peguei. Peraí, tem parede? Não. Essa porta dessa geladeira, se tu vem... Ó. Ela empurra a gente, né? Aham. Já aconteceu, tipo, tá aqui, encostado na parede, abri ela. Ela me empurra, me joga, me faz atravessar a parede. Vamos embora. Esse cajado do gelo aqui, o que ele faz mesmo? Não tem, não. Ela só... Só dá imunidade a gelo, é isso. Me daria o frio. Pega. Todo mundo com a porra. Morri. Não me revive. Não te revive? Não, não, não. Taca fogo, taca fogo em área. Segura, segura. Segura, segura. Fica apertando o... Isso, isso. Segura a shift e solta alguma magia de arcana aí. Shift arcana, vai. Shift arcana. Por que você não quer que eu te reviva? Vai, vai, vai. É porque tu tá molhado. Se tu usar a raiva, vai morrer, ó. Segura, segura. Segura. Isso. Aí, agora sim, agora pode revivir. Sai, carai. E tu fugiu? Mano, eu não sabia que tinha limite. Caralho, eu também não, cara. Você... É, eu perdi um parceiro, Vlad. Mas fala aí. É ou não é um vampiro? Fala real. Fala real. Fala real. Cara, eu... Eu acredito que ele não seja não, porque ele fala que não é, cara. Ele fala que não é um vampiro. Cara, essa cobra é difícil de matar. Opa. Essa cobra é o seguinte. Ela tem a pele e mune a magia. Sério? É, é. Só a cabeça dela é o ponto fraco. Então, a bagunha tá espadada. É, bater... Pegar a magia que pega na cabeça dela. Caralho. Ah, você suporta. É, carai. Pera aí. Deu meu jeito aqui? Aqui, ó. Pronto. Caralho. Eu tô pegando fogo, bicho. Me revive aí. Chegou um fogo tão forte em mim ali que eu não conseguia. Caralho. Taca fogo nela. Taca fogo nela. Morra, criatura. Taca fogo. É, tá tomando mais dano do fogo queimando ela do que o fogo acertando ela. É o que eu falei, pô. Taca fogo na cabeça dela. Ai, me tocou. Caralho. Oi, oi. Calma. É... Beleza. Ela morreu, véi. Morreu? Morreu não. Morreu? Morreu. Morreu, hein? É o fogo, cara. O fogo, ele... Ele acumula. Por isso que é um fogo queimado e não vejo. Mas eu acho que é quando você mistura com energia. Com o vermelho ali. Tô arcano. Oxe, você falou que era só dois capítulos? Depois de salvar a aldeia de Vaididor e matar a zerbiante Yormungandr... Ah, pulei. Foi mal. Sem querer. Eu também. Você falou que pulou? Não, eu falei mais dois capítulos. São os seus quatro capítulos. É, pouquinho, pô. Jogou bonitinho. Mano. Eu acho que ele é gay, cara. Tu viu ele ali dando um beijo no cara, véi? Um beijo, né? É isso que ele quer esconder, cara. Ele é gay. Eu entendi. Entendi. Entendi, então. O que que tu achou que era, então? Ah, não sei. Ele tava meio perto do cara. O cara já tava... Tava meio... O que que é isso aqui? O que que ele quer? Ele quer... Não vai bater não, né? Ele quer ir embora. Ele tá indo trabalhar, cara. Ah, tá, já é. Me tem um oba da canabra. Por isso que ele tá puto. Cara. Agora quebrada. Agora quebrada. Opa. Eu achei muito engraçado você pular. Aqui tem... Aqui tem um especial, cara. Aqui não. Aqui não. Ah, caramba. Vem. Só vem. Acostuma matar esses bichos muito rápido, cara. Ah, rápido como? Tocou, filho de cura. Olha o lança desse aqui, ó. Isso daqui tem recarga? Todos tem. Mas como que eu vejo? Qual é o tempo? Não vê. Você sente? E se eu vir? Ele veio pra um lugar aleatório. Então eu vou fazer o contrário. Ae. Tu tem que usar a aura, cara. Senão eu também não consigo jogar perto de tu. Bota uma hora de proteção ao fogo aí, ó. Pra poder atacar fogo. Tá. Bota senão tu vai queimar, cara. Cura, cura, cura. Isso, boa. Dá pra você ter a aura de vários tipos. É... Imunidade ao fogo e energia e arcana ao mesmo tempo. Essa daqui, ó. Boa. Aqui, Brutu. Aqui, ó. Vem aqui nesse moinho. Tô indo. Oxi. Vai, deixa... Pega aquela espada lá em cima. Deixa daí, Brutu. Tá. Mas eu vou perder o teleporte? Não. Nossa, meu irmão. Usa nesse dali, ó. Usa nesse daqui. Esse daqui? É, vai. Vou até curar aí. Vamos ver. Fogo. Vem. Vem pra porrada. Errei. Agora vem a necessidade. Toma. Eletricidade? Não, só bate normal. Bate normal. Ela já tem fogo imbuído, né? Então, se eu misturar... Se eu só bater, já era. Só bater, já era. Não, então. Se eu misturar com a necessidade, já fica com fogo e a necessidade já, né? Pior que eu não sei, cara. Deixa eu ver aqui. Calma. Eu nunca vi, não, esse negócio aí. Porque quando você mistura... Fica, puta. Já fica? Você viu? É que se não fosse, não daria pra você misturar. Ficou vapor, foi? Aham. Faz ele novo. Calma aí. Vapor? Pega só água. Pega só água. Pega só água. Agora sem, sem nada. Só bate. Só bate. Ah, pega, caiu em cima de mim. É mesmo, cara. Misturou um pouquinho mesmo. Legal, ó. Ó. Tá vendo? Vapor, ó. Olha pra mim. Vapor. Estranho, né? Pera aí. Ah, tá. Tá certo. Seria só... É difícil... É difícil ter... Ter uma visão clara disso aí. Mas eu acho que tá... Tá imbuindo um pouco. Um pouco só. Não, eu tô vendo, tá? Eu tenho certeza. Vai cá. Vou botar isso aqui pra nadar. Vai, nada lá, cara. Juntam os poderes. Juntam os poderes. O que é isso? Ele não tá sendo empurrado da borda mesmo, não. Vai, eu vou juntar, vai. Deixa eu fazer isso aqui, ó. Pou. Caralho, por que que eu empurrando? Acho que bugou, cara. Eu empurrei ele e ele disse que bugou. Tô de olho em você, filho. Sai fora. Tô nas costas dele aqui. Eu não acho que ele é um vampiro, mas só por garantir. Vai que ele quer te dar um beijo, cara. Eu não confio nessas coisas, não. Não, sai fora. Eu sou um templário, não posso. Não pode? Não posso essa parada aí, não. Ele falou um lugar que nenhum vamp... Não, nenhum homem... Nenhum homem pode chegar. Não é vampiro. Nenhum homem chegou lá. Não é vampiro. Ele atravessou a parede? Ah, foi só um bug. Não, ele só entrou. É porque tá escuro. Entendi. Tem uma porta ali. Aí, ó, a portinha ali. Caralho! Então, aqui... Acha, Explora! Beleza então. Sumidao! Vai. Que lhe já era. Pera aí, eu não consigo sair daqui. Não, você botou uma barreira. Só cancelar. Luiz cancelou Luiz. A porra! Tá de hack. É porque aqui eles estão carregando bombas. Se tu joga fogo, eles estouram. Eu já ganhei uma pedra com fogo. Entendi. Vai lá, vai vir outro navio. Vai, faz aí. Prepara a pedra com fogo. Vou até me proteger aqui. Vai lá, taca lá a casinha. Gura com o poxa aí. Vai casinha. Tu viu que passou um goblins voando no canto da tela ali? Não vi. Caralho, cara. Não, onde foi aquilo? Por que tu tá atacando água nos bichos que você tacou fogo? Porque eu queria fazer isso. Quer matar ele de... É detectado. De AVC, é? Primeiro esquenta o cara e molha e ele toma um choque térreo. Bora, pedra! Toma! Pum! Eu tenho que usar as magias pra me proteger de você e não deles, velho. É a mesma coisa pra você. Opa, deixa eu curar aqui. Mas é o que eu falei, cara. Você tem que apanhar a aura, senão a gente se mata muito fácil. Por que não tá me curando? Tu tá cheio de pedra em volta de tudo. Aí não vai curar. Agora você tá com o escudo. Cadê o motorista? Cadê o motorista? Se era ele que tava pilotando, o que é que tá controlando na vida agora? Cadê o motorista? Incluí um também. Ah não, tô por dentro de frente. Puta merda. Toco! Não consigo me curar Tá Eita porra Vou pôr a aura de proteção contra a pedra Qualquer coisa Qualquer coisa se bater eu to seguro Aqui ó Eu to pequeno Eita Valeu a pena hein Água Eita porra Aé Electricidade Fogo Tu ta caindo também Será que ta me derrubando Foi porra Defende de fogo ai E a electricidade É mesmo Só se defende Daí eu Eu to aqui Eu to me protegendo de você Exatamente Morreu Não faz da pra atirar esse bar Ou porra o casimbo tacando fogo Não é por causa da espada Pô ó Calma ai É mesmo Taca só pedra em mim aqui Rapidão Pera ai pera ai Deixa eu me limpar de água Pronto Taca só pedra em mim Vai de novo Calma ai ó Gelo por exemplo Vapor Você viu Joga joga Não não foi Gelo Não é com gelo É com água Olha Não saiu um bagulho Um vento ali Taca frio em mim Taca frio Taca frio Ó Só fiquei frio Taca pedra Só pedra Só pedra Só pedra? É Ó Não fica pô Porque tipo Tacou só pedra Era pra mim ter pegado fogo Entendeu? Entendi É só um efeito É um efeito isso ai A minha também faz o mesmo efeito Aí parece que foi vapor Boa Mas esse é um bagulho É do bagulho mesmo É realmente Tá dizendo? Amidão Porra Olha o cara aqui Deixa eu ver qual que é a história dele Ele falou Tem uma vida Aproveite enquanto pode E... Ele... Ele queria ter alguma coisa com a mulher dele Acho que ele tomou a mulher da mulher dele, cara E agora? Tadinho O cara ta triste né Como que conjura a chuva mesmo? É... É... Água e vapor Água e vapor Como ai? Água? É e vapor Que dobra Agora que dobra Tá então se eu fizer um bagulho de água Taca fogo em mim próprio Me curo Tu ta imune a água Tu vai morrer por fogo Ah to mudando duplo Ai mesmo É... Tu botou imunidade a água Então tu não se molha Mas também se tu tiver pegando fogo Não, não é só efeito não, pô Olha Ele não mistura com os outros elementos Mas aí quando ataca Só saca fogo É porque a espada é de fogo Isso eu já tinha que falar Já tem ruído e fogo Parece nessa ai Ruído e energia Vambora Porra Ih, caiu Ih, caiu Calma aí, sapão Aguinha nele E agora... Eu pulei a ponte, véi Socorro Morri Não morre, não morre Morri Mesma coisa de falar morre Eu quero... Eu quero acostumar a usar esse feitiço Eu não vou usar do medo Por isso que eu tô tentando... Eu tô tentando equilibrar Não, você falou que eu ia... É, eu vou lá e faço merda É porque tem que usar com proteção de energia, ó Calma aí Só me lembra como que usa Gelo e energia Sai! Caraca, que susto Não! Porra Não é esse, é o outro Qual? Calma aí Ó Isso e isso É... Isso e isso, né? Não, esquece Primeiro vamos tretar aqui Depois do tempo Oh porra Não, tem munha porra É que tem que usar ele e manter na aura Se não manter na aura Não dá certo Não, agora... Agora esquece Só... Veja se foi Cuidado aí, sai do meio Tô tranquilo aqui Espera, cadê minha espada? Minha espada não Meu bagulho Já era Ah não Ah, não dá pra recuperar Não Mas você pega a outra Você pega a outra Aonde? Ali ó Esse cara ali carrega uma Porra Porra Me evitei Apertei errado Boa Ó Deixa eu jogar sério aqui Vou matar ele, espera Pronto Matou um Matou o outro Acabou Ó lá ó, pega ali ó Pronto, você vai jogar o bagulho fora Aqui ó Cadê? A lançona aí, a lançona, a lançona Ela transporta também? Aí ó Aqui, consegui Ah Ah, o cajado você tá falando, né? Aham Aí realmente fodeu Não, mas esquece Eu vou... Esses itens são... São perdível, cara A gente perde isso aí rapidinho Cara, esses aí... São imune a fogo Imune a fogo Imune a fogo É, porque... Eita porra Eita porra O bagulho é... Molha eles Que eu tô... Molha aí Tô com dificuldade de me concentrar aqui Aí, pronto Aí Beleza Eu vou... Eu vou espirando e tu tá com a pedra, vai Aí ó Errei Boa Boa, boa Peguei Peguei, peguei um bastão Peguei Tô lento Oi? Calma aí Tô lento, velho Tu tá... Tava esfriado Bora Opa Que que é esses bichos ali? É os bichinhos... É os bichinhos... É só disso aí Como? É nativo do... Do cajado que eu peguei Ah... Ah, então o meu é só empurrão? É Ah, mas o empurrão é bom Da outra vez eu te matei Mata todo mundo isso aí Morre até os... Os jogadores Cara, agora tu vai ver algo fudido Ih... Pô... Ah, mas aí eu já até sei É fogo que mata elas, né? É fogo? É... É três... É três druidas Contra dois magos Não, é duas druidas só Ah, my boy foi embora Sai daqui Eita porra E agora, hein? Não, não Me matei, quase me matei Então... Bota proteção contra a água Puta... Essa... Árvore do caralho Não, calma Proteção contra a água Beleza Proteção contra a água É, esquenta Tá bom Agora, toma Suas horas Pariga Vai, corre As árvores As árvores Vai me pegar Que... É você que fez isso? Peguei o livro que tava ali no meio Como que faz isso? Como que faz isso? Cara Vapor Energia Arcana Energia Tá Vapor Energia Arcana É uma energia Pega esse cajado aqui, ó Esse daqui Ai, cara Vai Esse daqui? É Espera aí o botão do meio Ele invoca o bicho, né? Mas eu acabei matando o teu bicho Mas ele é... Não mata a gente não, né? Não, ele é... Ele é... Ele é matanteiro Calma aí, você deixa eu me tacar fogo Beleza Me curei É... Vapor Energia Arcana E mais o que? Energia de novo Energia de novo Aí é só atacar Vapor Energia Arcana Energia Ó, olha se eu tô fazendo certo Hã Vapor Não Tá colocando um monte de Arcana E... Energia Ah, eletricidade? É E... Eletricidade Pô, é... Confunde os nomes, né, cara? Eletricidade de novo Isso Isso daqui? Olha aqui É, isso mesmo Aí é só atacar É... Espaço Ah, não Espaço, eu tava apertando pra atirar Pô, nenhum feitiço é assim Vai Ah, mas ele não tava pedindo É, eu fiz errado Eu não... Olha só Olha... Olha pra mim e olha cada elemento Ó... Vapor Água Eletricidade Calma aí, vai devagar Água Fogo, vapor, né? Eletricidade Eletricidade Arcano Arcano Eletricidade Ah... Aí, ó Desce em mim aí Tá Vapor Eletricidade Eletricidade Uau Pegar... Pegar... Que que é isso? Ah... Ah... É só você usar o shift, cara Não... 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 Como que conjura ele? É o escudinho É o escudinho Mas em vez de colocar na espada Você segura shift Calma aí, deixa eu me curar aqui Ó... Você não tá entendendo Qual os elementos eu misturo pra fazer isso? O mesmo que você usa pra pôr na espada Tu não lembra mais não? Qual é? É isso que tu quer dizer? Não... É... Ah, tá... Gelo e energia E arcana Tá Porra, lá vem Só que enquanto ele sair Não vai funcionar não Caralho, o que que aconteceu ali? O bicho explodiu, tu viu? Calma aí, cara Eu tô... Tá Pega teu cajado de ente ali, ó Isso aqui? É Peguei Bora Não, calma, velho Calma, eu tô... Eu quero... Mesmo que eu não vou usar Eu quero saber qual... Como que faz Ó... Água E frio Certo? É Água e frio Beleza Aí energia? Energia, arcana e qualquer coisa Qualquer coisa? É, qualquer coisa que não seja posto Vai, aí escudo, escudo, luz Tem que pôr luz É que o que que a luz faz, né? Ela... Como ela... Como ela... Como a luz ela já é... Ai, ai... Que porra Que porra Por isso... Tá, agora aprendi Agora... Aprendeu... Aprendeu a se matar rápido, né? Eu não vou usar, pô Eu só queria... Só testar Pega teu cajado de ente Tá, só deixa eu fazer só mais uma vez Porque eu achei muito legal Tá, faz na arma aí Corre Pega teu cajado Pega teu cajado Pega teu cajado Tá, esse cajado aqui Beleza, peguei o cajado E esse aqui, né? E acostuma botar as auras Três auras básicas Cara, aquilo é... Aquilo vai ser difícil Como que é mesmo? Cara, só aperta A, S, F e E rapidão A, S, F e E rapidão A, S, F e E rapidão Calma Não tem o mesmo que tu usa pra... Ah, tá, tá, tá Agora entendi E coloca escudo E coloca escudo Pronto, resolve Taca esse próprio Ah, moleque Aí, ó Isso aí, vambora A maioria das magias é mais perigosa Pra você, usuário Que coisa Bora Ah, fiz errado Eu esqueci Já deu um branco no... Do... Trovão Mas... Tá tranquilo Mas não tem problema Que aqui o bicho tá quase tudo imune Enquanto tiver aquele... Se ele estiver próximo daquele ali Que tá roxinho Ó, fica derrubando ele, ó Vai lá, derrubo que você bate Ah, já acostumei a... Não, vai... Pera aí Vou matar então Taca a água Taca mais água Agora taca a eletricidade Então vem aqui, vem aqui Ah, eu só quero matar esse Não, eu só queria matar esse Ah, esquece Pelo... Pelo... Água... Blau... Socorro... Porra... Sai, criatura Beleza Agora... Agora só a eletricidade É Vem Toma Não pode deslembrar É usar o shift também Pra dar em área Agora que eu lembrei Agora que eu vi Eu morri Eu não conjuro mais Não conjuro mais o que? As árvores É mesmo, né? Cadê meu... Cadê meu bagulho? Ah, depois vejo Cara, mas se a gente matar nessa velocidade aí Não vai pegar o... O easter egg ali não Ah, mas derrota os cara aí Se você consegue Porque eu tô foda aqui Consegue mesmo? Vai mesmo? Não, se você consegue Então tá, beleza Cara Os cara, não é só... Não é eu Só sai de perto Caralho, morri Você vive aí Vai bater ela também Tá molhado, tá molhado Tá molhado Se cura, se cura, se cura Se cura É então Mas é melhor assim Porque sabe o que acontece? Acontece que agora a gente garante o easter egg Aham Não, mas não é... Não era aqui não Ué, mas você falou Aqui eu tô só te acostumando Porque ali na frente Ó, eu vou matar rapidão Talvez você consiga ver Beleza? Aham Vai ver, ó Calma aí, calma Fica lá atrás Só garanto que você vai me reviver se eu quiser mesmo Tá Se quiser eu até te cura Ai cara aí Ai cara aí Ai cara aí Bora Você morreu? Não, eu tô bem, cara. Tá combando aí os que eles não fazem nada. Ah, na verdade, por isso que eu sou um mago com Alzheimer, né, cara? Esqueci que eu tenho outro mago. Usa direito! Caralho! Calma, calma. Bota proteção contra a água. Oi, você morreu? Proteção contra a água, proteção contra a água. Tá. Aí me revive. Calma aí. Então, proteção contra a água. Beleza. Isso, aí, agora revive. Aí tem a combinação próprio. Não, você tá com a minha água. Eu me revive. Agora, te cura. É, isso mesmo. Porque a vagabunda tacou chuva, cara. Esqueci que ela aparece. Aí eu cruzo ao raio. Pera aí, deixa eu ajustar a minha posição. Pronto. Caramba, cara. Não tô conseguindo isso aqui. Cara. Morri, morri. Morri, morri. Não morri. Bicho. Deixa eu estalar meus dedos aqui. Tô tranquilo aqui. Calma, relaxa. Eu não tô conseguindo conjurar o raio direito. O que que eu fiz? Morri. Não sei. Não sei. Olha aí. Isso aqui que eu tenho que acostumar, velho. Olha aí, morri também. Matei. Ó, com atenção contra a água. Calma aí, você deixa eu me curar. Tu já tá curado. Ô, bicho, tu é muito animal. Eu não tô acostumado a jogar em pressão, cara. É... QE. QE escudo. QE coloca em tudo. QE coloca em tudo. E me deu algum delay aqui que eu não tô conseguindo usar. Ó, eu morri mais pra mim mesmo. Preciso ficar parado. Ele não faz muita coisa, não. Usar na calma aqui. Eu tô curvilhando muito rápido. Tô indo muito velho tempo. Aí. Ah, entendi, pô. Era isso. Pô, aí... Então é isso que eu tava currando. O bicho ainda tá vivo, hein. Eu tô... Cara, eu fico apertando o W pra congerar o escudo, velho. Esse que é o forte. Tá, a árvore pega fogo, né? Pega. Então, beleza. Aqui, ó. Eu tava fazendo um negócio errado ali, ó. Você não tava conseguindo usar o hype. É assim, ó. Ele não... Não é... Eita, deve estar de aura. Agora que eu lembro. É assim. Agora que eu lembro. É assim. Que confundiu minha cabeça ali. Aí, ó. Bora. É assim que nós vamos matar no raio. Eu não uso raio. Eu não vou... É, então... É... Só fica de aura. A aura eu já aprendi. Corrida aprendi. É. Aqui que é o easter egg. A gente tem que matar os bichos sem deixar eles queimar nenhuma casa. Tu pode apagar o fogo das casas. Ah, beleza. Vai cuidar pra não tacar fogo nelas. Nem usa fogo. Nem usa fogo. Tem guerra aqui sem usar fogo. Tá. Vai ser água, eletricidade. É. Água, gelo. Pedra e... Pou! Explosão. Onde é que você vai parar o seu... Caramba, cara. É porque você me confundiu de novo. Aí. Ó. E eu acho que não tá aqui. Acho que não fui eu, não. Fui eu, fui eu. Calma aí. É água. Bota tua aura. A gente já perdeu uma casa. Já? Então não. Então já se mata. Pera aí, pera aí. Eu tenho um jeito aqui mais fácil de me matar. Porra. Meu amigo. Esse bagulho é muito apelão, velho. É. Se você usar aquela aura, defende contra essa parada aí? Defende. Então... Então coloca a tua aura. Não, não vou usar. Não vou usar esse bagulho. O bagulho... Não é nem o bicho, não. É que aqueles ali estão imunes. Eletricidade, o chefão. Isso aqui aguenta mesmo. Eita, pausa. Se nós dois pausar o jogo, pausa? Não. Eu vou abrir o portão. Calma aí. Não, vai lá. Vai lá. Caraca, eu tô turbindo. Caraca, eu tô turbindo. Uma M16. Uma M16. Agora dá tiro em geral, mano. Mas G é o caralho. Pega aí, vai. Não, deixa comigo. Deixa comigo. Me dá ela aí. Me dá ela aí. Um cavalo de madeira. Não tem animal nesse jogo, cara. Os animais são... São aranhas, né? Ah, que saudade do meu teleporte. Vai ter essa magia depois. Então esse é o último capítulo ou não, né? Não. Ah, ainda bem. O negócio é o seguinte, é... Como é que eu te explico? O quê? É muito difícil zerar isso aqui sem perder os cajadas e as armas. Ah, mas... De boa. É aproveitar o tempo que tem, entendeu? Que nem aquele cara falou. É bom aproveitar o tempo que tem. O jogo fechou. Fechou? Fechou. É, isso aí. Eu sabia que isso ia acontecer, por isso que eu já peguei a arma. Então eu consigo entrar no meio do bagulho. É, eu vou te expulsar e te chamar de novo. Pronto. Aí, eu te chamo de novo. Cadê? Olha, eu convidei. Apareceu aí? Aham. Ah, a próxima vez eu vou trocar. Poxa, já dá pra eu trocar aqui. Ah, eu vou trocar. Vai botar outra skin? Aham. Vai deixar de ser templário? Vou virar suporte. É, eu não tô merecendo esse cargo, não. Não é qual é o outro que você vai pegar. É o Panadero aqui. Só gostei da skin mesmo. Não importa não. Essa aí tem uma pistola. Vai combinar com a Kaki. KM, KM-17. Eita! Nossa, casinha. O que foi? E, então. Só, pera aí, pera aí. Ó. Só que, deixa eu te dar um exemplo. Tu não se cura com vida. Tu se cura com isso aqui, ó. É a necessidade? É. Puta merda, velho. Ó. Usa, usa, usa energia aí, ó. Caraca. Tu não tem que se preocupar mais com isso, entendeu? Tu tá vendo esse número aqui? Tô vendo, cara. Tô te falando. Tô quebrado pra caralho isso aí. Caralho, irmão. Eu não uso esse aí pra não estragar o jogo, cara. Calma aí. Ah. Ah, não consigo. Mesmo que eu me cure, eu não consigo se eu não fizer isso. É. Vai dar uma leve confundida. Se tu já fosse acostumado a se curar com a eletricidade, é não mais fácil. Vambora. Ó o irmão daquele cara lá. Mas eu não tô mudando pra cura não, né? Não. Ah, tá. Mas também não te afeta em nada. Então nem precisa colocar a aura de eletricidade aqui, se eu não tô mandando a eletricidade. É. Eu não tava botando o mesmo? Ah, é. E ele tem menos vida, tá? Só pra você ter uma ideia. Ah, mas é só pra ser suportivo. Na verdade, eu não sei. Eu não lembro se ele realmente tem menos vida. Tem que parecer que eu tava mandando. Opa, que isso? Que isso, véi? Os caras não deixam nem a gente dormir, véi. Porra, arrombaram a parede. Vamos lá arrombar eles agora. Seguinte, Kazin. Me revive aí. Pega a minha arma. Pra que, pra que? Pega aí, pega a M16. Me revive, me revive. Beleza. Vai lá, usa ela lá. Tá, como mesmo? Só segura. Shift e esquerda. Não. Ah, pertei errado. Melhor suporte que tem. Melhor defesa é o ataque, né? É. Tocou mais rápido, né? Porra. Tocou mais rápido também. Tá, pega. Zuuu. É porque eu tô... Eu tô de proteção física. Cara, aqui já começa a ficar diferente, véi. Esses daqui já não toma... Não toma o quê? Não toma o quê? Não toma tão pouca porrada. É bom treinar o raio, cara. Pelo menos tu pegou isso aí. Eu não tenho o perigo de a gente matar mais no raio, se eu querer, cara. Mas sabe aquele feitiço de gelo no chão? Não. É... É gelo no chão e eletricidade. Use em mim. Não vai matar. Ih, matou. Não. Esse não foi... Esse você usou não é de eletricidade, não. É, eu usei errado. É porque o meu eu realmente uso com isso aí junto, cara. Eu não tô conseguindo pegar arma. Uau. E já era. Deixa eu pegar, deixa eu pegar, deixa eu pegar. Aê, boa. Pega, pega. Não, 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 pega, pega. Não, 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 vai. Fica com ela, fica com ela. Tá. Eu sou o cara que se mata mais. Ih, esse Vlad aí tá diferente. Por que que ele tá sem capa? Eu não sei. Não, Tata. Eu sou o Flick, Tiffel. Eu sou o Trollhman, me sou o Resurrec, o Blackfool. O que ele disse? Ele falou que o rei tá se fudendo lá. Ai. Ih, matou. Matou o Sibil. Tinha nem o que fazer não Vai lá, mete bala neles, Cassio Tô protegido Imagina o caralho Nós vamos é na porrada Porrada e bala Eis que o mago Eis que acaba a energia do mago E você é um cavaleiro Acabou a mana Vamos no cacete Cara, corro mais rápido Acho que é porque eu tenho menos vida Não, não é, pô É isso aqui, ó Eu tô bem cor rápido É que eu tô de armadura, entendeu? Mas olha aqui, ó Oxi, eu caí da escada, velho Oxi, eu caí da escada porque eu corri Correu muito rápido Mano, não acredito Aqui tu vai ver o primeiro cara forte do jogo Visatrap Visatrap Não, pode esquecer, viu Agora é só arma Só bala Só bala Enquanto tiver Mas acaba a munição Não, marca Bota as proteção, casinha Bota as proteção Você tá Tama de papel Ah, me curo com Com eletricidade Eu falei Você vai confundir Por isso que eu tava de armadura Tipo Bota full pedra aí Full pedra Full pedra O bicho agarrou nas tuas costas Isso Só que esse aí vai te dar dano arcano também Não tá fudido, não é, gente? Beleza Tira o X no com o mago deles aí Vai lá, vai na bala Eu pulo Minha gruda aqui Vai lá, pulo Mete bala nele Vou até congelar ele pra tu Porra Eita Ele apaga o fogo Mete bala nele, cara Vai lá Mete bala nele Mete bala nele Mete bala nele Que eu tô congelando Será que o bicho é resistente? Tá full Esse aí é só o primeiro, hein? Eu quero me tranca Me tranca aqui O senhor não tá sendo curado Ah tá Um topo O caralho É isso aí Ó como é que era a idade média Isso aí é o conceito do moedor de carro O raio é o P, né, cara? É Porque por enquanto esses aqui Não são imunes Não que a pedra não fosse matar Uma só Caralho Mas eu tô me confundindo na sec Ei, Oba-loba! Oba-loba-cumbo, irmão! Imaga, vá embora! O que você tem? Ah, não, você tá congelado Agora você tá pegando fogo Agora você tá molhado Galera Ainda bem que você se cura com a eletricidade Senão tu tá fudido Olha lá, ó E aí? Usa a eletricidade Não dá Não dá Ah, eu tô molhado Por isso que não tá saindo a eletricidade Aí, agora funciona Porque agora estourou a armadura dele Não, não tá funcionando porque eu tava Tá Antes que acumule Vou começar a matar esse daqui Tá porra aí Vambora Eu tô pegando gelo Tô pegando gelo Peraí 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 Cara, tem um feitiço aqui Só que ele é bem complicado Caraca Foi Olha isso Tô vendo Vamos tirar a energia arcana com eletricidade Tá porra, fechou 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 Tá porra, fechou